E aí galera, beleza? Estamos chegando com informações pra vocês do Cruzeiro, é o Cruzeirão Cabuloso. Pois é galera, antes da votação para eleger o futuro presidente em 21 de maio, o Cruzeiro se preocupa em acertar os débitos pendentes com contratações de jogadores. E que estão em cobrança na FIFA. O presidente em exercício do Cruzeiro, Dalai, disse que mesmo com todas as dificuldades financeiras agravadas pela pandemia do novo coronavírus, quem interrompeu o futebol e reduziu as receitas dos clubes, assegurou que as dívidas com vencimento até o fim deste mês serão quitadas. Dalai disse que a disparada do dólar prejudicou mais ainda o clube no momento de projetar o acerto. É isso aí galera, essa é a notícia do Cruzeiro. Fiquem ligados que a qualquer momento podemos voltar com mais informações pra vocês. Um abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho